Só sabe, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, seguinte, Lívia está aqui, já mandei ela ir limpar o fogão. Tô brincando, gente, ela tá ali limpando o fogão porque ela fez o almoço hoje e deixou tudo sujo. Aí ela tá limpando. Mentirosa. Então, gente, vamos lá. Deixa eu ligar a luz aqui pra falar com vocês. Ah, minha prima tá aqui em casa, tá? Semana passada foi a Nicole e essa semana é ela. O que que acontece? Hoje a gente vai gravar um vídeo que vocês gostam, que é de receita e vocês já estão pedindo há um tempo pra gente. Beleza? O que que acontece? É um vídeo, é um bolo. É um vídeo que eu nunca posso falar, é um vídeo que eu não posso falar. É um bolo, gente. Eu e minha prima já comemos, minha tia já fez pra gente comer uma vez. E eu amo esse bolo, gente. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. Só que Lívia, Lívia nunca comeu esse bolo. É o bolo Rouba Marido. Sim, gente, é o nome do bolo. Se eu não me engano, a gente começa lá o máximo duas vezes o bolo. Sim, é o bolo rouba marido. E aí é o nome do bolo real, tá, gente? Não foi a gente que deu esse nome, não. E aí, a gente vai fazer pra vocês. E eu quero que vocês vejam a reação da Lívia, porque a minha reação vai ser igual a última, porque eu gostei do bolo. Ela também. Mas eu espero também que fique igual a da minha tia. A gente já comprou as coisas. Vou mostrar as coisas que... Tem uma parte de vocês pra vocês, porque... Mas é rapidinho. Vou mostrar as coisas pra vocês que a gente comprou, né? E o que precisa, caso vocês queiram replicar. Que eu amo quando vocês replicam receita. Antes de mais nada, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, tá bom? Muito importante isso. Comente aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem. Ai, minha mão tá doendo. Comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem, tá bom? Que a gente traga aqui pra vocês. Muito tempo que a gente não traz um vídeo assim, né? De receita. E outra coisa. Galera que quer trabalhar em casa, usando a perna do celular, tá bom? Primeiro link da descrição, tá bom, gente? Tá passando na tela, inclusive, também resultados de alunos que tem aí todos os dias. Somente com o celular. Fechou? Se vocês querem saber mais, primeiro link da descrição. Boa noite, bom dia. Não sei qual horário você tá vendo esse vídeo. Mas, família, é o seguinte. Deixa eu falar rapidinho aqui com vocês. Separei isso aqui pra vocês entenderem que é isso tudo aí que vocês ganham, tá bom? Assim que vocês entram pro nosso treinamento. Lembrando, não paga anual, não paga mensal. Você só paga uma única vez e tem acesso a todos os benefícios pra sempre. Inclusive, tá no valor promocional. Eu consegui 50 vagas pra vocês. Então, assim que você sair desse vídeo, primeiro link da descrição, tá bom? Aproveita. Você não vai estar sozinho. Eu vou estar aqui todos os dias pra te ajudar, tá bom? Tamo junto. Ó, gente. Vamos precisar dessas coisas aqui, tá bom? Vamos precisar de leite, tá? Leite de coco. Leite condensado. Ovos. Farinha de trigo. E manteiga, tá? É só isso que a gente precisa. Vou esperar a madame ali acabar de limpar. E... Tu tem liquidificador? Tem. E vou colocar o trigo aqui pra vocês, tá? Vamos começar, né? Iremos fazer todo o passo a passo aqui, porque a gente adora quando vocês replicam nossa receita. Nossa, não. A gente roubou essa receita na internet, tá? Então, o que vocês vão precisar? Liquidificador. A Julia vai falar a receita pra gente e vocês, se quiserem, anota. Vou tentar, tá? Do fundo do meu coração, gente. Eu vou tentar deixar a receita aqui na descrição pra vocês, tá bom? Vou dar uma de blogueira. Tá bom? A minha função é abrir o negocinho, que eu não vou fazer. Exatamente. Porque ele não sabe como é que faz. Liquidificador já tá aqui. Eu acho que a gente vai... Ah, não vai precisar derreter não, porque vai ser no liquidificador. Então, gente, eu viro meia-prima. A gente vai bater tudo no liquidificador. Vou colocar a receita aí embaixo. Fica aí, tranquilo. Mas isso aí é a famosa regra. Primeiro ovo. Tá, primeiro ovo. Eu vou pegar o ovo que tá aqui na geladeira. São três ovos, tá, galera? Três ovinhos. Pega a xícara, por favor, amor. Um já foi. Pra botar as coisas, não? Não, acho que vai medir pela leite condensada. Ah, tá, então não precisa. Não precisa de xícara, vai medir na... No leite condensado. No leite condensado, tá, gente? Meu Deus, a gema... Acho que tá congelado. Deixa eu ligar, viu? Tá congelado. E o último ovo. Não, eu quero ver se tá podre. Aquela aguinha escorre. Não tá podre, não. Mas aquela aguinha escorre. É importante, gente, bater bastante, tá? Por causa do ovo. Cheiro de ovo no bolo é horrível. Bate o ovo primeiro, não aí. Agora o que, minha filha? Bate o ovo. Bate. Bate, bate, bate. Batemos. Nós vamos fazer o que agora? Beber. Vamos. Próximo passo. Cadê a menina que fala o próximo passo? Foi lá pra sala. Eu só que discordo na jornada dele, esperando que... Gente, esse bolo é delícia. Você é fogato, sim, bebe. A espelha de colocar a margarina... Margarina de quantas colheres? Açúcar, 3 colheres de margarina... Estão ouvindo, né? 3 colheres de margarina. Coloca... Ótimo. Acabou a menina. 2... 3... 5... Aí coloca o leite condensado. Leite condensado. Porque eu acho que... Bom, pega o açúcar, por favor. O resto que vir vai ter tudo na... Na medida daí. Aí vocês vão botar o leite condensado. Melhor que isso, gente. Só dois disso. Só dois disso. Tô mostrando aqui passo a passo na prática pra vocês. Pronto. A gente vai começar aqui o check. E agora? Quer dar uma batida? Por causa do... Do quê? Da margarina. Check. Vai. Tá. Próximo. Agora eu tinha que botar... Esse mesmo aqui. Da caixa de leite. Tá. Botou o açúcar já não. Não. Gente, a mesma medida do leite condensado. Leite. Tá? Leite integral. Ó. Carilho. Eita. E foi. Agora a metade da caixinha de açúcar. Tá. Doce melhor. Metade da caixinha de açúcar. É. Metade de açúcar. Vocês acrescentam aqui também. Acho que todo mundo precisa. Ah, e agora isso aqui, né? Isso. Aqui dentro? Leite, não. Já vem dentro. Vai, eu vou jogar. Até porque... Peraí, você acha melhor eu poupar a farinha? Porque a coisa da farinha... É... Uma medida dessa daqui. Uma medida dessa aí? Vou colocar a farinha então. Vou colocar a farinha. Gente, vou colocar a farinha. Inclusive, agarrou aqui, ó. Açúcar e leite condensado. Mas eu acho que quando a gente colocar o leite de coco vai soltar. Bom. Aí é a mesma coisa, gente. Mesma medida. Do leite condensado. Eu espero que o liquidificador dê. Aí agora, por último, é o... Leite de coco. Leite de coco. A gente vai colocar aqui. Olha quanta coisa ficou aqui dentro, gente. Muita coisa. Lembrando que não vai fermento na receita. É, não vai fermento na receita, tá? Antes que vocês perguntem. É tudo. Já, eu pensei que com a farinha da consultada, né? Mostrado. Gente, eu tô achando aqui um liquidificador aí. Olha quanta coisa vai sair. Ver se dá pra ver. Batei. Batei aqui. Alguns momentos depois. Eu, particularmente, eu gosto de untar a forma de bolo com açúcar. Nossa, muita coisinha, velho. Eu gosto de untar a forma de bolo com açúcar porque fica aquela coisa crocante, fica gostosa. Eu não gosto de untar com farinha de trigo, mas... Na receita tem farinha de trigo, mas a gente vai botar com açúcar, tá? Aí eu fico aqui dentro de vocês. Dois, três e... Gente, eu acho que não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deu. É, não tem fermento. É, o bom que não cresce, não tem fermento, então ele vai ficar dessa maneira aí. Eu também não acho de bolo, aquele bolo que cresce, fica fofinho, assim, mas é pudim sim. É tipo um pudim, gente. Só que não é, não é um pudim de pão, não. Entendeu? É um bolo... Ah, pudim, mas na sua forma. É tipo um bolo de milho. É. Pode ser filhado como é. E tá aí, família, ó. Tá pedindo 200, tá bom? Nossa, botei 250, 200. 200. Aí eu coloquei pra cima e pra baixo, né? Pra esquentar em cima e embaixo. E coloquei meio, tá? Se, quando eu vim aqui, não tiver bom no meio ainda, eu volto pra 60, tá bom? Mas eu vou mostrando pra vocês. E família, já está pronto. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele é tipo uma espessura de pudim mesmo, tá vendo, gente? É dessa forma aqui mesmo, tá? Agora a gente vai esperar esfriar só mais um pouquinho pra gente... E deixa eu te perguntar, você acha que ela vai gostar ou que ela não vai gostar? Eu acho. Gente, eu acho que... A Lívia tem um gostinho, assim, um pouco mais diferente. A Lívia é toda diferente. Então eu não sei se ela vai gostar. Eu, particularmente, tô doida pra comer. Só vou esperar dar mais uma esfriada que tá muito quente, né? Tô morrendo de fono. Também tô morrendo de fono. Tô morrendo de fono. E quando a gente for experimentar, eu mostro pra vocês, tá bom? Família, já cortei um pedacinho aqui pra ela ver, tá? A espessura é essa aqui. Beleza. A gente deixou um pouco a mais. Ele deu uma queimada. Vamos ver se ela vai gostar. Provavelmente ela vai gostar dele mais gelado. Eu, particularmente, eu lembro que eu gostei dele mais gelado. Mas, amor, não faz essa cara, tá? Ele é dele. Não faz essa cara, tá? Ele é dele. Não faz essa cara, tá? Ele é dele. Tá muito quente, não tá? Mas o que você achou? Ele parece com algum doce que eu já comi. Não é bom. É gostoso? Gelado ele é melhor ainda. É bom. Tá bom? Gente, eu, particularmente, recomendo vocês comer gelado, tá? Gelado. Como é? É muito gostoso o gelado e quente também, tá? A fome tá demais. A gente vai comer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem um like, se inscreve no canal. Vou deixar a receita aqui embaixo pra vocês, tá bom? Deixa muito like. Galerinha que quer trabalhar no celular, lembra, gente, que eu deixei um bônus pra vocês. Vocês têm um bônus incrível. Tem? Me chama aqui no primeiro link da descrição, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo.